Olá, queridos amigos do nosso canal, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Gente, nesse vídeo aqui vamos falar sobre essa grande polêmica que está acontecendo no Brasil. E aí nós estamos vendo, né, faz CPMI, não faz, boicota, não boicota, Rodrigo Pacheco segura, adiou mais uma vez agora para o dia 26, se eu não estou enganado, não abre logo, porque tem muita gente que não quer que coisas sejam reveladas, isso é óbvio, né? E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, não sejam emocionais nesse ponto, porque o Brasil está sendo disputado, isso mesmo. Veja, eu vou explicar nesse vídeo aqui para vocês, depois que eu passar a matéria da CNN, que talvez você já tenha assistido, imagens do dia 8 de janeiro, daquela grande polêmica que aconteceu no Brasil, elas foram reveladas, e mostram que o governo sabia o que estava acontecendo, no mínimo isso. E a própria CNN que está falando. Mas por que a CNN está falando? Se você quer saber, eu vou te contar aqui depois da reportagem. Então, fica até o final aqui, tá bom? Dê o like, se inscreva no canal se não é inscrito. E ó, gente, você que gosta do meu trabalho, Renato, eu quero te ajudar, eu gosto do seu canal, eu quero que você continue e tal. Gente, se todo mundo que assistir esse vídeo, fizer esse favorzinho, não vai custar nada para você, vai me ajudar demais. Se inscreve nesse canal aqui, ó, Renato Explica. Se cada um se inscrever aqui, nós vamos, ó, decolar. Tem um vídeo lá muito importante que eu coloquei ontem, tá certo? Sobre essa situação do Brasil e o mundo, tão importante. Então dá uma passadinha lá e você vai me ajudar, você não tem ideia do quanto, tá? Bom, agora, eu preciso, talvez você já tenha assistido, mas fica até o final, preciso passar a matéria da CNN para a gente poder contextualizar aqui o todo, e a mensagem que eu quero te passar de como o Brasil está sendo disputado por forças estrangeiras. Que forças é essas, Renato? China, Rússia, Estados Unidos e aliados. Vamos entender? Preste atenção aqui na matéria da CNN. Exclusivo. A CNN teve acesso às imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques criminosos do dia 8 de janeiro. As mais de 160 horas de gravação de 22 câmeras mostram a ação dos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, responsável pela segurança do Palácio. O ministro-chefe do gabinete, general Gonçalves Dias, também esteve no local na hora dos ataques. A reportagem exclusiva é de Leandro Magalhães. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial, enquanto há criminosos no local. As imagens de câmeras de segurança a que a CNN teve acesso com exclusividade revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias com os invasores após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. Optamos por não identificar os militares do Gabinete de Segurança Institucional. São 22 câmeras e mais de 160 horas de gravação que mostram as decisões tomadas durante o ataque de 8 de janeiro dentro e fora do Palácio do Planalto. Eram 2h55 da tarde. As câmeras de segurança do Palácio do Planalto registram o momento em que carros de apoio da polícia deixam uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Em seguida, os homens que formavam a barreira de escudos recuam. Às 3h e 1min, os primeiros criminosos invadem com facilidade o estacionamento do Palácio do Planalto, momento em que seguranças formam um cordão de isolamento, mas a vários metros de distância dos invasores. A porta principal foi fechada 2 minutos após a invasão do estacionamento. Homens do Gabinete de Segurança Institucional presenciaram os invasores que seguiram para a área detrás do Palácio. Na entrada principal, esse segurança do GSI deixou o posto acompanhado de outros militares. E, novamente, a tropa recuou. Essa câmera mostra a entrada dos invasores pelo outro lado do Palácio. Essa outra mostra a sala onde ficam militares do GSI. Às 3h e 19h, os militares deixam a sala. Em poucos minutos, chegam os invasores e o vidro da sala é quebrado. No circuito de segurança, é possível ver que os andares do Palácio foram invadidos inicialmente por um grupo mais agressivo. Mesa foi quebrada, câmeras de segurança e o relógio que ficava no terceiro andar do Palácio. Um outro grupo de invasores tenta organizar o que foi danificado. Porém, o relógio é derrubado novamente. Esse homem quebra a vidraça e um outro o chama a atenção. Homens do GSI circulam pelo Palácio para recolher extintores e mastros de bandeiras. Alguns invasores usam os elevadores, mas correm após alguns seguranças agirem. Em outro momento, no entanto, os seguranças do GSI deixam o segundo andar. Em poucos minutos, o local é ocupado pelos vândalos e a câmera é quebrada. Em vários momentos, funcionários do GSI e os invasores circulam no Palácio. As imagens às quais a CNN teve acesso mostram a presença dos invasores na antessala do gabinete do presidente da República. Aqui estão funcionários do GSI e os invasores e também o ministro-chefe do gabinete de segurança institucional Gonçalves Dias, no local dos ataques. Esse homem de camisa branca que aparece nas imagens é o capitão do exército, que, segundo fontes, era integrante do GSI na época. Ele caminha em direção aos invasores, faz um gesto para uma mulher e depois abre uma porta. Os invasores vão atrás e pegam água para beber. Esse mesmo militar aparece em, pelo menos, outras dez vezes nas imagens. Em outro momento, o capitão do exército do GSI tenta conter um dos vândalos, mas não reage quando o homem pega um extintor de incêndio. Essa outra câmera mostra um militar perto do relógio quebrado. Ele fala com os invasores e chega a cumprimentá-los. Outros integrantes do gabinete de segurança institucional também circulam próximos aos invasores. Nessa imagem, um militar entrega água mineral a um grupo. Às quatro e vinte e nove da tarde, o ministro do gabinete de segurança institucional, Gonçalves Dias, aparece sozinho no terceiro andar do palácio. Ele caminha pelo local e tenta abrir algumas portas. O ministro entra no gabinete presidencial. Em seguida, Gonçalves Dias volta pelo mesmo corredor e parece orientar os invasores a deixarem um palácio. Eles caminham em direção à escada, local de saída do prédio. Outros funcionários do GSI também parecem indicar o local de saída aos invasores, mas não se percebe nas imagens nenhuma ação do gabinete de segurança para deter os criminosos. A CNN entrou em contato com o GSI. Nós questionamos o motivo da presença do ministro no Palácio do Planalto no momento da invasão, com a finalidade de entender a atuação dele naquele momento. Também perguntamos sobre o trabalho da equipe do gabinete, mas até o momento não tivemos retorno. Eu posso dizer o seguinte, a casa caiu. Pois é, gente, a casa caiu. A gente sabia que isso fatalmente em um certo tempo, tudo ao seu tempo, seria revelado ou mostrado. Mas por que agora? Eu vou lhes contar. Na minha opinião, aqui agora é uma questão de opinião, se é que nesse Brasil, nessa internet, ainda pode ter. Mas eu quero, para contextualizar, mostrar para você o que saiu aqui ontem que eu mostrei. A Globo News publicou essa matéria com apuração do Valdo Cruz, jornalista Valdo Cruz. O Brasil esquece apoio dos Estados Unidos à democracia e à eleição dos Estados Unidos, reclamam diplomatas americanos. Lula foi muito criticado nos Estados Unidos por Joe Biden, pela porta-voz da Casa Branca, pelos embaixadores americanos, pelo governo americano, pela Casa Branca e etc. Por quê? Porque ele foi, rapidamente, mesmo depois apoiado, olha aqui, está aqui, não sou eu que estou dizendo, foi jornalista da Globo, apoio à eleição de Lula pelos Estados Unidos. Foi apoiado por eles, o que ele fez? Correu e se aliou a quem? A Rússia e China. Wall Street Journal ontem fez uma matéria também falando o quê? Lula se aproxima dos inimigos da América. Aí, de repente, no dia de hoje, como a CNN conseguiu, CNN que é americana, tradicionalmente democrata, ela conseguiu essas imagens. É um jogo de poder, gente. Está entendendo? Nós somos cidadãos comuns, estamos observando, vamos ser observadores, o Brasil está sendo disputado. E agora parece que é o começo da queda de Lula. Essa é a grande realidade, porque ele se virou contra aqueles que o ajudaram a chegar ao poder. Se aliou aos grandes inimigos. Então, essa é a minha opinião, minha visão que eu estou passando para vocês. O próprio, se eu não me engano, foi um embaixador, americano, disse assim, ah, o Brasil está se aproximando aí da China, da Rússia, pediu o fim do dólar, o dólar como moeda reserva mundial, não tem que ter mais. Começou a negociar em Yuan com a China, deixando o dólar de lado. O embaixador falou, ah, boa sorte ao Brasil. Bom, a boa sorte começou. E o plano Chuchu está em campo. É, gente. Não é fácil. A política, gente, ela... E a política brasileira não é só do Brasil. São muitas forças internacionais. Entenda. O mundo está em uma transição para uma nova ordem. Quem é que vai dominar? Está sendo disputado. China, Rússia e seus aliados, Estados Unidos e seus aliados. O Brasil, né, antes estava ali do lado dos Estados Unidos, tinha uma postura de neutralidade no conflito da Rússia e Ucrânia, e tinha também neutralidade na questão Taiwan, etc. Agora o Brasil rezou toda a cartilha russa e toda a cartilha chinesa. O Lula correu para os braços deles. Estados Unidos fez o quê agora? Ah, é? Boa sorte. E a boa sorte começou, se é que vocês me entendem. Bom, então a repercussão... A Ana Paula Henkel disse o seguinte. Diante de estarecedoras imagens mostradas pela CNN hoje sobre o 8 de janeiro, vamos acompanhar quem vai retirar a assinatura do requerimento da CPMI do 8 de janeiro. O Brasil precisa conhecer e punir os culpados. Estamos de olho, senhor Rodrigo Pacheco. Libertem Anderson Torres. Por menos Anderson Torres, ele foi preso. E está preso ainda. Por menos. Tá? O cara foi culpado por algo que ele não tem culpa. E aí, prenderam ele. Agora, o general do GSI e os seus parceiros estavam ali. No local, no ato. E recuaram. E outra, as imagens mostram que abriram caminho. Gente, eu já estive ali. Essa parte eu posso falar para vocês com propriedade. eu estive ali no Palácio do Planalto. Para você passar de uma porta de vidro para outra, você tem que ter o seu crachazinho e tudo com segurança. Porta tudo trancada. Estavam ali todas abertas. Vocês perceberam? O pessoal transitando normalmente. Aí vinha ali até funcionário abrindo. Por aqui. É um tour guiado. Venham por aqui, senhor. Minha senhora do zap. Por favor, venham por aqui. Quer uma aguinha, um cafezinho, etc. É, gente. Nada como o tempo. Silvio Grimaldo. Grande abraço, Silvio. A CNN está pedindo a CPMI e perguntando por que prenderam o Anderson Torres e afastaram o Ibanez e não prenderam o general do GSI e afastaram o Dino. Vai ser gostoso de assistir a rinha de Por isso que eu digo, gente, preste atenção um conselho de amigo. Neste momento, não sejam emocionais. Observem e sejam inteligentes. O Brasil está sendo disputado. Observem. Sejam inteligentes. É o que está acontecendo no Brasil. Bom, repercussão, né? Imagens exclusivas mostram membro do GSI de Lula e até ministro do governo petista abrindo portas para facilitar a entrada de invasores no 8 de janeiro. Serviram até água e deram orientações. Matéria no Terra Brasil já está por todos os lugares. Repercussão gigantesca. Aqui, só um pouquinho antes, Casa Branca sobe o tom e diz o Brasil está totalmente errado. De repente. Olha, eu não achei eu não achei que seria tão rápido. É, gente, olha aí, ó. Porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, criticou a postura do Brasil em relação à invasão à Ucrânia pela Rússia. Nesta terça, ela disse que o tom do governo Lula não tem sido de neutralidade. Ficamos impressionados com aquele tom da entrevista coletiva do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ontem, que não era um tom de neutralidade, sugerindo que os Estados Unidos e a Europa não estão interessados na paz, ou que compartilhamos a responsabilidade com os russos pela guerra, né? Acreditamos que está totalmente errado. Claro, nós queremos que esta guerra acabe, né? Como noticiamos, declaração em questão foi a de Lula em sua visita à China na semana passada. Ele disse é preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. E não deu, e não de ser o chanceler, né? Foi do dele. Bom, a revista Oeste também depois de imagens ministros do GSI cancela aí da Câmara. O ministro, o general Gonçalves Dias, ele ia para a Câmara hoje prestar esclarecimentos, mas de repente deu uma dor de barriga. Gonçalves Dias apresentou atestado médico para justificar a ausência. Pô, gente, isso aí é aquela desculpa que o cara dá no trabalho, né? O cara não quer trabalhar, deu, né? Puts, tô cansado, tem outros planos, precisa da faltinha hoje. Aí o cara vai lá arruma um atestadinho, né? Vai lá, tá com uma dor de barriga do nada, né? Passa lá, tá doendo a barriga, aí consegue um diazinho e tal. Aqui o rapaz, né? Hum, pegou o carecones ali na imagem e falou, hum, dá dor de barriga essas imagens. Ô, CNN, pra que fazer isso comigo, CNN? Aí a casa caiu, né? The house is down. O Nicolas Ferreira não perdeu tempo. Apresenta pedido de prisão contra Gonçalves Dias. Os mesmos que prenderam o Anderson Torres, vocês sabem quem? Terão agora na mão a oportunidade de mostrar que não somos parciais, somos imparciais. E aí, vão realizar isso. Clima de tensão toma conta do cenário político em Brasília. Brasília tá pegando fogo. Então, o Nicolas acaba de apresentar um pedido de prisão contra o GSI de Lula, General Gonçalves Dias, né? E vai ter muitos outros ali. Por menos, né? Foi pedido a prisão do Sérgio Moura, PGR, né? Por uma brincadeira que ele fez. Tem o vídeo completo, gente? Ele tava brincando lá. Uma brincadeira. Cortaram só uma parte ali e jogaram pra dar uma impressão e aí já tão querendo prender ele, né? PGR pediu prisão dele por falar do Gilmar Mendes lá numa brincadeira. E aqui, algo muito sério. Vamos ver o que é que vai acontecer. O clamor por impeachment de Lula já está também em alta no Twitter e muitas vozes ecoando, tá, gente? Isso. E isto, além de interessar, lógico, interessa ao povo brasileiro de bem? Claro que sim. Mas principalmente interessa para as mãos invisíveis lá de fora que viram o Brasil caminhar de braços abertos para a China e a Rússia. Vocês estão entendendo sim ou não? Se sim, por favor, comente. Se não, deixa um comentário que alguém vai responder aí. Eu vou buscar responder vocês também aí. Mas, comente. Ó, entendi sim o que está acontecendo. Opa, pá. Não me entendi. Vamos nos comentários. Combinado, gente? Então, ó, deixa aquele like, se inscreve no canal se não é inscrito. Pessoal do Facebook, clica aí para seguir a página para não perder os próximos vídeos. E eu quero te convidar. Você que realmente fala, Renato, quero dar essa força, estamos juntos. Se inscreve lá. Renato Explica. Não tem erro. Tem o link aqui na descrição. Pessoal do Facebook não vai encontrar o link aí porque não dá para colocar. Então, você vem no YouTube e digita assim, ó, Renato Explica. Se inscreve lá nesse canal onde eu tenho colocado um conteúdo lá bacana. Hoje vai ter um vídeo também importante para você entender uma grande hipocrisia que está acontecendo nesse país. Mais uma, né? Então, te convido lá que eu vou explicar certinho a polêmica da vez. Uma outra também lá no canal. Então, espero por vocês. Renato Explica. Gente, forte abraço. Deus abençoe. E vamos ver onde vai parar isso aí. Agora a CPI vai acontecer, hein? A CPMI vai acontecer. A CNN pediu, agora vai. Um abraço. E aí E aí E aí